No tag de volta em ritmo de Copa do Mundo, gurizada, vamos ver agora a reação dos narradores e torcedores da seleção argentina com o gol, ou melhor, o golaço de Richardson hoje. E gurizada, quero convidar vocês aí que não garantiram a camisa da seleção brasileira, ainda dá tempo, vai lá na NTG Imports e compra a tua camisa da seleção brasileira. Quer comprar de qualquer outro time? Entra em contato, lá no site tem WhatsApp, tem e-mail, entra em contato, faz teu pedido sob encomenda, usando aí o cupom NOTAG, vocês vão ter mais desconto ainda. Vai lá, NTG Imports, primeiro link aqui no comentário fixado. Beleza, gurizada, vamos lá então, ver o que que os argentinos falaram, como eles reagiram ao gol de Richardson. Um golaço, um golaço, mas um golaço de Richardson. Extraordinária! Os argentinos estão se curvando a seleção brasileira, é isso. Sua primeira vitória na Copa do Mundo, com certeza, a primeira de muitos. Olha os reacts. Oh, oh, oh! Uou! Que pedaço de gol! Que pedaço de gol! Caraca, mano, até o Jocen não poderia fazer react, né, da Copa, mas os argentinos fizeram. Golazo! Não, estão gostando aí, não gostaram, hein. Que gol, 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 que gol. Pisa 3 minutos dentro do área, Richard Lisson, gol! Cara, e é um golaço, né, gurizada, e é um golaço. Gol! Gol! Golazo! De Brasil, Richard Lisson! Tres dedos e passe a la puerta del área altura, punto penal. Richard Lisson parou a pilota, le quedou no ar de um giro extraordinário. E o último quarto de cancha vai enfrentar a Ilyichel, o serviço retrasado. Viver, Richard Lisson, golazo! Golazo! Os caras ficaram tudo louco, irmão. Se curvaram a seleção brasileira. Não adianta, eles sabem, né, velho? Eles sabem. A seleção brasileira tá demais nos trazendo alegria. É isso. É sobre isso. Os caras, tem uns ali que não conseguem nem falar nada. Que hijo de puta, hermano! Que golaço! Ai, mano, eu só não vou zoar muito porque ele parece eu falando de ansiedade, né? Só por isso que eu não vou zoar muito. Não, eu não posso crer. Não, eu não posso crer. Não, eu não posso crer. Não, eu não posso crer que estou em choque. Que pedaço! Filho de puta de golaço! É golaço! Não adianta, gurizada. Isso é um golaço! É de categoria. É gol de seleção campeã, né? Tá pintando aí o Hexa. Comenta aí embaixo se vocês gostaram primeiramente desse estilo de vídeo. E se vocês gostaram desse golaço do Richardson. E acho que a seleção brasileira vai ser campeã da Copa do Mundo. E não se esqueça de ir lá na NTG Imports. Vai lá que tem camisas da seleção. Com o precinho top usando o cupom no tag. Tamo junto, gurizada! Aquele abraço! Até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo conteúdo. Valeu, falou e fui!